O Lidera Mais, ele atingiu minhas expectativas não só no sentido da organização, da estrutura, do conteúdo que está sendo abordado, mas também com a participação de tantas mulheres que estão vindo aqui dividir suas experiências, sua vida profissional e também as suas ideias com nós. Eu me encantei um pouquinho com um projeto que foi referente à questão do atendimento às pessoas, às mulheres com HIV e aquela coisa de estender para os seus filhos. Eu posso te dizer com exatidão que não é muito um projeto que havia passado pela minha cabeça, mas que esse público existe e que precisa muito da nossa atenção. O meu objetivo aqui é poder estender os conhecimentos que eu tenho para outros tipos de público e fazer com que a mulher, ela é a que lidera, lidera mais e lidera para todos. Então, o meu objetivo vai ser realmente adquirir novas experiências, conhecimento, para poder ampliar o meu trabalho de atuação em órgãos públicos, mas dessa vez, junto ao Legislativo, tanto elaborando projetos como também aprovando. Legenda por Sônia Ruberti